Os Estados Unidos reconheceram oficialmente a vitória de Edmundo Gonzalez na contestada eleição presidencial da Venezuela. O gesto é um passo adiante na postura que vinha sendo adotada pela Casa Branca, que se limitava a cobrar a apresentação das tais atas eleitorais. A nota assinada pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, diz o seguinte, aspas, Parabenizamos Edmundo Gonzalez por sua campanha bem-sucedida. Dadas as esmagadoras evidências, está claro para os Estados Unidos, e mais importante, para os venezuelanos, que Edmundo Gonzalez, o Rutia, conseguiu a maior parte dos votos agora. É isso aí pessoal, não saia do vídeo. Tem um negócio aí que o Milei fez, que acabou colocando o Brasil em uma sinuca de bico. Eu não sei o que significa isso, que eu nunca joguei sinuca, né? Jogar, entender as regras ali, nunca soube entender. Mas é mais ou menos nesse ditado aí. O Barbudinho está em uma sinuca de bico, o Milei colocou ele. E ele vai ser obrigado, praticamente, a não reconhecer. Assista esse vídeo até o final para vocês entenderem. O vídeo está um pouco longo, mas coloca ali na velocidade 1.5, que vocês vão conseguir compreender, vão conseguir assistir o vídeo mais rápido para a gente entender o que está acontecendo aí, rapaz. Já falei. Se der bom lá, eu vou comprar uma caixa de fogos e vou sapecar aqui, porque eu quero comemorar junto com esse povo a vitória deles, que daqui a pouco vai ser a nossa também. Agora é o momento para os partidos iniciarem discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica. Segundo o portal de notícias UAM, a notícia de que os Estados Unidos reconheceram o opositor pegou o Brasil de surpresa no contrapé, de calça curta. Isso não deve mudar a estratégia brasileira, que vai seguir pedindo a divulgação das atas eleitorais. Maduro também se surpreendeu com a atitude norte-americana. Em coletiva de imprensa, o ditador venezuelano reagiu, aspas, Os Estados Unidos saem para dizer que a Venezuela tem outro presidente. Os Estados Unidos devem tirar o nariz da Venezuela. Tirar o nariz da Venezuela, a Venezuela quebra, né? Para de exportar a coisa, né? Ai, continua madura. Porque o povo soberano é quem governa na Venezuela, ou quem nomeia, quem escolhe. Fecho aspas. Coronel, você acha que existe um risco de intervenção norte-americana caso Edmundo Gonzalez não assuma? Acredito hoje pouco provável que esse evento ocorra. Porque, lembrando que as forças armadas venezuelanas não são compostas únicas e exclusivamente pelas tradicionais exército marinha e aeronáutica, mas ela também é formada por forças paramilitares, né? Tanto que elas todas acabam dando sustento ao regime de Maduro. Então, pouco provável nesse primeiro momento que os Estados Unidos realizem qualquer intervenção. Então, acredito que inicialmente essas palavras do representante americano é apenas uma pressão com o governo Maduro. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é os países que reconheceram de cara a eleição na Venezuela. Olha que coincidência. Em 2002, George Bush criou um termo chamado eixo do mal. O eixo do mal era formado inicialmente pelo Iraque, pela Coreia do Norte e pelo Irã. 20 anos depois, esse eixo do mal foi transformado em eixo das ditaduras. Então, quem são os eixos das ditaduras hoje? Seriam China, Irã, nós temos também a própria Rússia. Esses três países inicialmente foram os que reconheceram a legitimidade da eleição na Venezuela. Na América, quem reconheceu? A Nicarágua, que é uma ditadura. Nós temos também Cuba, que é uma ditadura. Nós temos Belarus, que também é uma ditadura, que fica ao lado da União Soviética. Então, o que acontece? Esse eixo das ditaduras tem se estabelecido para concorrer justamente com essa liderança do Ocidente, especialmente com os Estados Unidos. Então, é uma concorrência direta. Então, evidentemente que esses países irão se aliar à Venezuela. Agora, o que me causa muito temor é a posição brasileira. Enquanto quase todos os países da América do Sul, bem como os Estados Unidos, não reconhecem essa situação. Então, vejamos. Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Equador, Panamá, Estados Unidos. O Brasil, em especial através do presidente Lula, viu que a eleição não teve nenhuma anormalidade. Pois é, porque o governo do presidente Lula, junto com os governos do México e da Colômbia, todos de esquerda, pediram contenção, cautela e caldo de galinha de todos os atos políticos e sociais da oposição para evitar uma escalada de violência na Venezuela. Oh, meu Deus. O documento conjunto pede que a autoridade eleitoral venezuelana ha, 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 apresente ha, 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 boletins de urna que comprovem a vitória de Maduro. Olha o que o Brasil e o México e a Colômbia pediram. Pediram que o CNE, o TSE da Venezuela, apresente logo os documentos que comprovem a vitória de Maduro, mas não critica a demora na divulgação dos dados, o prazo que se esgotou. E aquele telefonema entre o Lula e o Maduro, que estava programado para ontem, acabou não acontecendo. O petista ainda não aceitou o pedido de contato do ditador e quer tentar evitar mais repercussões negativas sobre o assunto. Aí a gente viu do comentário do coronel, Luiz Arthur Nogueira, bem lembrado o eixo do mal do Bush, onde estava o Irã. Aí nós temos as ditaduras, China, Rússia, Irã, Cuba, a gente vê a Venezuela, e o Brasil é um país, assim, irmão em razão do governo do presidente Lula, porque Maduro, por exemplo, não podia pisar no Brasil durante o governo Bolsonaro. O Brasil está umbilicalmente ligado a esses países. Os Estados Unidos acabam de reconhecer a vitória do Edmundo Gonzalez. Aí vem esta nota que o Brasil assina junto, pedindo para que o CNE libere logo os documentos. Não é o documento para ver quem ganhou, é o documento para comprovar a vitória do Maduro. Então o Brasil entrou em rota de colisão. Isso vai ter algum impacto negativo para o Brasil? Vai ter, Pavinato. Principalmente se o Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos. Aí a partir do ano que vem, então, a relação Brasil-Estados Unidos vai ficar muito ruim. Agora, Pavinato, o governo Lula, além da vergonha internacional que está fazendo o nosso país passar, repare que ele está se enrolando nessa história. Primeiro porque ao assinar essa nota, por mais absurda que seja, essa nota ainda não reconhece a vitória do Maduro. Então deixa no ar uma certa dúvida, cadê as atas eleitorais até agora? Cadê as atas que comprovam a vitória do Maduro? É um texto maravilhoso, desgraçado, vou falar a verdade. Mas não teve a coragem de assumir. E ontem o presidente da Argentina, o Millet, foi genial ao pedir que o Brasil assumisse a embaixada argentina em Caracas. Ontem mesmo foi hasteada a bandeira brasileira lá. E por que isso foi genial? Porque o Lula não tinha saída. Se ele dissesse não, vamos lembrar que o embaixador da Argentina foi expulso pelo Maduro. Então a embaixada estava vazia. O Lula não tinha alternativa. Se ele dissesse não, seria um absurdo um país vizinho da Argentina se recusar a assumir a embaixada da Argentina. Ao dizer sim e hastear a bandeira brasileira lá, agora ele fica numa situação bem delicada. Como é que ele vai simplesmente reconhecer a vitória do Maduro e ignorar que ele está, neste momento, representando a Argentina na Venezuela. Então, olha, está se enrolando, Pavinato. E o Peru também, né? E o Peru pediu também para que o Brasil assumisse. Zé, o Brasil cai no modelo de intersexo da geopolítica, professor? Genial. Genial. Olha, eu acho que o Brasil está mais na situação de uma anomalia genética com o governo Lula. A gente não sabe, afinal de contas, o que é. Eu acho que o Brasil não cairia na anomalia, eles seriam trans. Trans alguma coisa que a gente não sabe. Talvez transvergonha, talvez transideologia, mas... Transgressor, talvez. Transgressor, eu diria. Olha, um fato interessante. O Brasil se diz surpreso com a decisão norte-americana. Isso demonstra a incapacidade... Oh, what a surprise! O Itamaraty... Oh, what a surprise! Olha a incapacidade e inadequação dos nossos assessores na nossa política externa. Qualquer assessor que não chegasse boiando nos assuntos internacionais, porque essa era a qualidade que era atribuída hoje à sua senhoria Celso Amorim, que era um homem que chegava sempre atrasado, nunca sabia o que estava acontecendo, estava sempre boiando. Eles não teriam como. Eles teriam que ter capacidade de fazer análise de conjuntura da situação norte-americana em que os Estados Unidos vivem uma eleição. Jamais o Partido Democrata ia permitir que toda acusação de que os democratas estão do lado errado do mundo bata sobre a eleição norte-americana. Então, é mais do que esperado que eles não apenas condenassem o processo, exigissem as atas, como dissessem, em função de tudo aquilo que está sendo apresentado, é demonstrado ou demonstrável que o Edmundo Gonzalez venceu as eleições. Não é possível que tanta incompetência no nosso Ministério das Gelações Exteriores ou para o Celso Amorim. Esse é o primeiro ponto. Ali está muito claro, muito claro da incompetência brasileira, porque isso já era previsto. O que está em voga, e já já eu faço um assunto, é interessante isso em todos os assuntos, e um deles, a gente vê assim, o que está sustentando o Maduro ainda? Primeiro, esses países que compõem o eixo das ditaduras. Em especial, China e Rússia. Mas também a posição do exército venezuelano. E o TSE é venezuelano, o CNE. Mas aí, lá é pior. Acho que aqui é pior do que lá, porque o TSE aqui é um puxadinho do Supremo. Lá, os TSE deles, que é o CNE, pelo menos tem autonomia. Aqui não, puxadinho do Supremo. Dos sete ministros, três são do Supremo Tribunal Federal, e a presidência do TSE é dada para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo que julga os recursos, né? Que julga os recursos, o que é um absurdo. Mas veja só, o general, que é o padrino, ele está calado, apesar de estar apoiando o Maduro. O padrino é o Godfather. É, mas é mais ou menos isso mesmo. Ele está repetindo uma situação que aconteceu em 2002. Fiona Justice, do Campo do Don Corleone. Mas essa situação de 2002, ela se deu quando o Hugo Chaves recebeu uma tentativa de golpe, ficou 48 horas fora do poder. O que aconteceu? Os generais depuseram o Hugo Chaves. Mas alguns generais traíram os generais que depuseram o Hugo Chaves e, juntamente com a baixa oficialidade, recolocaram o Hugo Chaves no poder. O que o padrino está olhando agora? Ele está simplesmente esperando para ver como é que vai se dar a movimentação nas Forças Armadas Venezuelanas. Porque se antes você tinha Exército, Marinha e Aeronáutica e uma Guarda Nacional, um poder nacional, agora você tem as milícias, que é gigantesca. Chega a ter 100 mil indivíduos nas milícias bolivarianas. O que aí mostra que até o Exército, ele tem que confrontar a possibilidade de um rompimento, uma ruptura dentro das Forças Armadas. E ele vai viver aquela tranquilidade que ele viveu em 2002. Ora, a situação em que se está agora, que hoje é que é a data para entregar as atas. Hoje era a data limite. Ora, o Brasil ficou realmente numa situação que todo mundo está colocando, porque, como o Nogueira falou, foi genial o que a Argentina fez. Por qual razão? Porque simplesmente a Argentina pediu para o Brasil, que é um adversário ideológico, para assumir a sua embaixada e se tornar um porta-voz, queira ou não queira, dos argentinos. E, além disso, preservar aquele espaço territorial que não é um espaço territorial argentino. O território não é dado. É uma concessão que é atribuída às autoridades dos outros países mediante a Convenção de Viena de 1961 e 1963. Significa o quê? O território é venezuelano, mas a concessão que é dada é dada mediante um respeito às normas internacionais. Mas a Venezuela não respeita a norma internacional? Não tem direitos humanos ali? Mas o problema é que, no caso das embaixadas, ele tem que respeitar por uma razão simples. Porque se ele romper, aí o sistema internacional se volta contra ele. Por qual razão? Porque significa que ele já não está mais respeitando as convenções de 1961 e 1963. Isso coloca o mundo inteiro na situação de ter a Venezuela como um adversário. E todos aqueles que se posicionarem ao lado de uma ação dessa natureza também serão colocados como adversários. A razão pela qual vem a covardia de um Brasil que vai dizer não, não, eu vou engolir o Millet e preservar a embaixada argentina. Engoliu. E o Brasil agora está... Então, mas é essa questão, coronel Giesiani, de... Ah, o TSE é o puxadinho do STF no Brasil e o CNE lá é autônomo. Olha o que está acontecendo nesse momento na Venezuela. O CNE é autônomo. Mas foi o Tribunal Supremo de Justiça, que é o STF da Venezuela, que acabou de convocar os candidatos a comparecerem no TSJ. Para quê? Não sabemos. A gente precisa prender, talvez, o Gonzales. Não é possível. Pois é, pois é. Ele acabou de convocar. Então, se gosta mais... É que a Venezuela parece que está virando o Brasil. E o CNE lá, ele é todo dominado pelos chavistas. Então, ainda que ele seja independente, e eu entendo, professor, independente no sentido de que o órgão funciona independente das outras instituições. Mas, ainda que isso ocorra, o órgão é completamente tomado pelos chavistas. Então, evidentemente... Exato. Então, evidentemente... Sabe o que é pior a situação deles lá? A autonomia diz que são órgãos separados. No Brasil, você diz assim, o TSE é judiciário e está nas mãos do STF. Qual é a questão? Lá fica muito claro que quem manda, quem realmente aparelha, é o Executivo. Aqui ninguém sabe ainda o Executivo, porque o Executivo é quem está mandando lá. O Executivo diz que o CNE tem essa configuração, o Conselho Supremo de Justiça tem essa configuração e quem aprova é a Assembleia, que tem maioria do PSUV. Ponto. Mas lá você identifica, a ditadura está no Executivo. Aqui está nas mãos de quem? Uma possível ditadura. Você está entendendo? Aqui é pulverizado. Aqui é pulverizado. Pulverizado aqui. Mas ainda assim, mesmo que seja pulverizado, eu fico realmente na dúvida qual é o pior, porque é aquilo que você sempre comenta, que é uma frase muito boa. É a Venezuela se tornando o Brasil, não é mais o oposto, porque aqui também já acontece. Como aqui é pulverizado, é mais fácil de disfarçar, talvez até seja um pouco mais elevado o nível do negócio, eles conseguem dar o famoso migué de outra maneira. Agora, o Lula está em uma situação muito complicada e é isso que chama bastante atenção, porque o partido dele já falou que lá é uma democracia, lá é soberano e correu tudo pacificamente. Veio o Lula e também ele reiterou essa fala do PT, dizendo que não, olha, eu não vi nada de mais, a vontade foi respeitada, ele está tentando realmente sair na emenda, assim, não, está tudo bem lá. E provavelmente o Maduro está cobrando, aproveitando que ele quer a ligação e o Lula ainda não aceitou esse telefonema, ficou nessa. Então ele está numa situação muito delicada, porque o país é muito importante para continuar mantendo o que eles chamam de Foro de São Paulo e tal, para continuar mantendo essa unidade dentro da América Latina do comunismo, o Brasil é importantíssimo para esses outros países. Então o incômodo todinho é, não estão sentindo ali, o regime do Maduro não está sentindo a adesão que ele precisa do Lula em termos internacionais. E aí vem os Estados Unidos, né, dá essa lapada e fala, opa, que é o mais esperado, ainda que seja o Joe Biden lá no poder. Uma vez que os Estados Unidos é lido como o país da liberdade, aquela coisa toda. Então é o mais esperado que ele não apoie as ditaduras. E aí ele realmente está nessa sinuca de bico, ele está tentando se movimentar, porque ele sabe que se ele apoiar, abre precedente para debater as próprias eleições aqui no nosso país, para atestar os argumentos das pessoas que estão presas no 8 de janeiro, alegando que foi o golpe, para dar argumento para Felipe Martins. Aliás, o Felipe Martins, o Celso Amorim exerce nesse governo do Lula a mesma função que o Felipe Martins exercia no governo Bolsonaro, ou seja, ele é um assistente pessoal muito próximo do Lula. Então imaginem se o Felipe Martins estivesse de conversar com o ditador do país vizinho, o burburinho que não estaria aqui, coisa que não acontece com o Celso Amorim, que também está dando declarações de que ele não viu nada demais no processo e que lá está muito pacífico. Então assim, ele está realmente nessa sinuca de bico, o Lula não está, embora seja completamente vergonhoso apoiar uma ditadura, não é uma surpresa e o Lula também está desconfortável com essa situação. Eles estão esperando a poeira dar uma baixada para ver como eles vão se movimentar nesse jogo de xadrez. Você diz dizer o que disseram, coronel? E um outro detalhe, a Venezuela também, em 2019, Guaidó se declarou presidente. Então nós tivemos dois presidentes também na Venezuela em 2019. E agora, em 2024, se repete essa situação, os dois se declarando presidente, o Maduro e o Gonzales. Agora, também tem uma outra situação que eu vejo da diplomacia brasileira. O problema que a diplomacia... Bom, pessoal, infelizmente, não deu. Acabou de sair lá, o CNE reconheceu. Alguém esperaria algo contrário a isso? Não tem, não teria como. Acabou de reconhecer o bandido verde lá. E o mundo está tomando esse tipo de proporção, né? É triste. Nossa, é muito triste. É muito dolorido saber que... Agora, né? Infelizmente, o povo que fez o L lá... É o mesmo povo que está lá nas ruas agora. O povo que fez o L lá... É o mesmo povo que está nas ruas agora. E mesmo assim, houve ali uma adesão de uns 20% da população ao regime. De alguma forma, esses 20%, 20%, 25%, 30%, não sei. Aderem, né? Porque estão beneficiados sem olhar para a população. Olhando apenas para o seu nariz. Reflete muito bem o que é capaz do ser humano para proteger o seu nariz. Eles condenam centenas e milhares de pessoas apenas para proteger o seu nariz. Aquelas pessoas que ali estão validaram, obviamente, o verde. Por quê? Algum tipo de ameaça elas sofreram, né? Por mais que a vontade delas era de não colocar ele como ganhador. Não sei se tinha essa vontade. Não é nem vontade, né? Eles queriam colocar lá o que realmente aconteceu. Por mais que se eles tivessem essa vontade, Provavelmente, não sairiam dali vivos, né? Provavelmente, alguma coisa poderia acontecer com eles. O que seria o certo, o correto de acontecer agora? Fogo. Você vai combatê-lo com o quê? Com água. Ou com fogo. No sentido aí, a água tem o mesmo poder. E para apagar um fogo desse tamanho, Seria necessário um simples drone. Simples drone acabaria com esse fogaréu todo aí. Só puxar a localização para não ter erro, né? Puxa a localização. Para não ter erro. Um drone que queimaria aí um raio de quê? 20 metros quadrados? 30? Pouco ainda, né? É pouco. 100 metros quadrados. Não sei se seria pouco também. Teria que ser algo nessa proporção aí. Para ter a localização precisa. Ele não tem outro vírus. Temos milhares de pessoas sofrendo. O que aconteceu com o terrorista do Hamas, né? Pois é, gente. Basta alguém ter essa boa vontade aí de fazer justiça. Não é discurso de ódio. É apenas a necessidade de um povo que sofre na mão de pessoas indignas, né? E condenou uma geração inteira, né? Uma geração inteira que corre o risco de a a outra geração ser assumida por uma cara do mesmo sentido, né? Da mesma ideologia. O risco ele é grande disso acontecer. Nível de canaliz, falta de caráter é gigantesco. Pô, se declara logo o que você é. Não precisa ficar mentindo, enganando, né? Fala logo, ó, eu meti o pé na porta aqui e fiz YZ. Agora, fica falando de cracia, sistema de direito, a seja homem, né? Bobarde. Bobarde. E aqui também, então, a narrativa é a mesma, né? Narrativa, a mesma narrativa daqui. A mesma coisa que a gente ouviu eles falarem lá, é a mesma coisa daqui. Não se pode falar contra a dona cracia, que os caras já querem matar e prender as pessoas. Infelizmente, o mundo coisa que a gente tem. É a mesma coisa que a gente coisa que a gente tem.